Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é a minha revanche! Eu tô aqui com o Balbi, que trouxe a super mala dele de spinner, olha isso aqui! Tem muito spinner aqui dentro e eu desafiei ele pra uma revanche de duelo de spinner! Como vocês sabem, o meu último vídeo de spinner foi esse daqui e eu perdi pra ele! Eu tomei uma surra na batalha! Mas dessa vez vai ser diferente, porque eu estou com um time novo, cheio de spinner raro pra te enfrentar, Balbi! Eu também estou com um time novo! Você também tem um time novo? Eu não vou lutar contra aquele seu time? Quer dizer que ele também tá na motretagem! Só que tem uma coisa, Balbi, além do meu time ser novo, eu tenho habilidade! Você tem habilidade, Balbi? Habilidade! Meu Deus! Então vamos pro duelo agora! E eu também trouxe os meus dois spinners classe Dragon! Dragão de água e dragão de fogo! Spinners próprios pra fazer manobra! Quem sabe eu use eles pra fazer uma batalha contra o Balbi? Escolhe um, Balbi! Dragão de fogo ou dragão de água? De água! De água? Então o último desafio vai ser o spinner do Lucas! Dragão de fogo contra dragão de água! E você pode comprar esses spinners aqui no link que tá na descrição! Eles são baratinhos, gente! Custa R$29,00 cada um! Olha, eu vou até mostrar pra vocês aqui! Ele é específico pra fazer manobras! Os três rolamentos dele, olha, são rodantes, tá vendo? Pra você poder fazer qualquer manobra que você quiser! Além de ter uma pegada aqui no meio, olha, que não deixa ele escorregar de jeito nenhum! E custa só R$29,00! Pra você comprar é só ir no link que tá aqui na descrição, entrar no site e comprar o seu! O preço dele é muito mais barato do que qualquer spinner que tem aqui! Só que esse daqui é do Lucas! Olha que coisa bonita! E tem o Dragon aqui! Olha isso, cara! E agora, vamos pro desafio e aguardem o desafio final! Vou até já dar o do Balbi aqui, olha, toma! Esse é o seu de água e esse é o meu de fogo! Vem pro duelo! Ai, 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 ai! Vai ser frenético! Mas agora, eu quero a minha revanche, Balbi! Eu vou escalar o meu time aqui e você vai escalar o seu agora! Eu invoco Asa de Dragão! Eu escolho o Asa de Águia! Meu Deus! Olha a diferença de um verdadeiro campeão! Os meus spinners ficam em caixinhas separados, bonitinhos! Como se fossem pokebolas! Porque eles são os meus poke spinners! E o Balbi, aqui, ó! Tudo jogado na mesma bolsinha! Se eu trouxer na caixinha, eu trouxe só um, ó! Porque se eu trouxesse na caixinha, não ia caber aí dentro! E, Lucas, ele te enganou ano passado! É, você não tem direito a falar nada! Ah, é? Mas a gente vai decidir agora a minha revanche! Porque se eu empatar, Balbi, a gente vai fazer um desafio final! Mas eu tenho certeza que hoje eu ganho! Porque o Asa de Dragão é muito poderoso! Ah, quer dizer que você tem um Dragon! Olha isso, gente! Ele tem um Dragon! É bonito esse spinner aqui! Vocês lembram do meu Dragon? Esse era o spinner mais raro do mundo! E eu comprei, mostrei pra vocês e escolhi um inscrito pra dar de presente! Por isso que eu não tenho mais o meu Dragon! Ele tem o dele, mas eu não tenho o meu! Isso é pra vocês verem que eu tô sempre pegando algum inscrito aqui do canal pra entrar em contato e dar spinner raro pra vocês! Pra você poder participar disso, é só você comentar aqui embaixo qual é o seu spinner favorito! E tem que se inscrever no canal! Porque eu vou checar se você é inscrito! E o Balbi também vai fazer isso no canal dele, né, Balbi? Vai pegar alguns inscritos lá pra dar spinner! Olha quantos spinners ele tem aqui! Então todo mundo já corre pro canal do Balbi e se inscreve lá! O link do canal do Balbi vai tá na descrição desse vídeo aqui! O Balbi tá quase pegando quantos mil inscritos? 200 mil inscritos no canal dele, gente! Então se inscreve lá e se inscreve aqui! Porque eu vou estar pegando inscritos pra dar spinner raro! Já pensou, gente? Vocês ganham de presente o robô? Olha isso! Olha isso! Ele tem rolamento em todo o spinner, tá vendo? É muito legal! E o Balbi também tem um robô! Olha o robô dele! Vamos pro duelo, Balbi? Bota o seu robô aqui pra duelar contra o meu! Tá com medo? Porque você sabe que ele foi o campeão no meu último vídeo, né? Então, preparem-se, gente! Já temos aqui dois duelos enormes! Segura aqui seus spinners! E agora, gente, eu vou escolher o Roda de Ouro! Quem você vai lutar contra o Roda de Ouro? Roda de bicicleta antiga! Meu Deus! É o primo do Roda de Ouro! Ele tem um spinner raro igual o meu! Cara, esse duelo vai ser épico! Meu Deus, eles são iguais, Balbi! Mas o meu é de ouro! O meu é mais poderoso! O meu é de ouro! Porque ele é sangue! Ah! Ele é matador? Aham! Ele mata os outros? Beleza! Mas o meu é de ouro! Ele nunca perdeu um desafio! E ele tá aqui pro duelo! Balbi, você tá pegando os meus spinners mais fortes, tá? Só pra te avisar! Você não vai conseguir me vencer! E agora, pra próximo desafio, eu escolho cortante! Quem você vai jogar contra o cortante? Meu Deus! Meu Deus! É uma shuriken contra o cortante! Só que a sua shuriken, ela é tão afiada quanto a minha, Balbi! Meu Deus! Esse desafio vai ser épico, Balbi! Vai! Quem será que vai vencer? Então se inscreve no canal pra você não perder esse duelo épico! E agora, você escolhe o seu próximo, Balbi! Já temos quatro duelos aqui épicos! Bala de canhão! Ó, a bala dele sai! Gol! É, eu acho melhor que minha mãe tá me chamando! Pera aí, que eu não vou lutar mais! Não, não quero mais não! Pera aí! Não, 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 não! Volta, tchau, tchau! Nada de arregar não! Volta! Chegou de arregão! 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 Olha o que o spinner dele faz, cara! O negócio da bala que sai! Eu nem sei como é que tira isso! Meu Deus! Olha isso aqui, cara! Meu Deus! O spinner... Você pediu! Você vai ver! Eu escolho para o desafio... Android 41! É o desafio que você quer? Então segura! É o meu androide! Já temos aqui cinco duelos épicos! Vamos ter mais um! Já que você escolheu esse daqui, eu escolho... Vem! Caveira Carnívora! Quem você vai escolher contra o Caveira Carnívora? Volante de navio! Meu Deus! Ele é super pontudo! Ele tem seis, sete, oito pontas! E o Caveira Carnívora tem seis! Por isso que você escolheu ele, né? Aham! Beleza! Está preparado para o duelo? Eu confio nos meus spinners! Vamos começar essa batalha agora! Muito bem, gente! Agora é hora do primeiro desafio! Quem você escolhe para começar o duelo? Eu deixo você fazer as honras! Vai lá! Esse! Vai ser o primeiro desafio? O seu volante de oito pontas? Aham! Então tá bom! É o volante de navio! Eu escolho o super bala de canhão! Mas não é um dos meus contorceiros? Sim! Esse aqui é meu! Deve! Não! Não! Esse aqui é meu, Balvin! Me dá ele, Balvin! Por favor! Então vamos brincar o seguinte! Valendo o spinner! Vamos jogar valendo o spinner! Eu aposto o meu rogu nessa batalha! E você aposta o seu super bala de canhão! Quem vencer esse desafio aqui, leva o spinner do outro! Vamos? Vamos! Ah! Bate aqui! Que agora esse desafio ficou doido! Agora ficou doido! Meu Deus! Tá valendo o spinner! Vamos lá, Balvin! É o seu volante de navio contra o Caveira Carnívora! Tá preparado? 1, 2, 3 e rodei! Vai! Vai! Ah! Ah! Não perde! Ih, vai empatar! Ah! Uou! Uou! O meu lado você rodou com o dedo! O meu rodou! O meu rodou! Eu rodei! Empate? Empate! Então o primeiro desafio, o primeiro duelo já empatou! Coloca aqui! Não teve vencedor, Balvin! Agora é minha vez de escolher um! Eu vou escolher o cortante! E você vai com a sua shuriken! Cara, o duelo mais afiado de todos! São disciplinas mais pontudos de todos! Vamos começar o duelo! 1, 2, 3 e rodei! Ai! Tá saindo faísca! Ai, não! 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 Pode não! Não! Meu Deus! 1 a 0! Meu Deus! É muito poderoso! Que isso! Eu não acredito que o cortante perdeu esse duelo, cara! Adorei a sua shuriken! Depois a gente vai negociar ela, tá? Que a gente troca o spinner também! E agora é a sua vez de escolher um! Pega qualquer um aí! Bala de canhão! Eita! Bala de canhão contra Android 41! Meu Deus, Android! Não me decepcione! Tô rodando, hein! Vamos! 1, 2, 3 e... Vai! Caraca! Uou! Uou! Não! Não! Vai! Não! Não! Pega de lavada, gente! Uou! Meu Deus! Ainda bem que ele é meu! O quê? Ele é meu! Ele é meu! Não! É meu sim, Balmy! É meu! Meu Deus, cara! O spinner dele é muito bom! Mas tudo bem! Então chegou agora o grande momento! Asa de dragão não me decepcione! Asa de águia! Beleza? Gente, eu não posso perder esse desafio! De jeito nenhum! Vamos rodar! Meu time é novo, cara! Meu time é novo! Meu time é raro! Vamos! Aham! E aí? 1, 2, 3 e... Au! Ai, ai! Ai! Oh! Ai! Ai! Oh, 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 oh! Empate! Tá girando! Tá girando! Não, empatou! 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 Quer mais um duelo? Quero! Então vambora! Vamos bater junto! 1, 2, 3 e... Vai! Meu Deus! Empatou! Empatou! Eles têm o mesmo nível de força, Balbi! Meu Deus! Então agora é a sua vez! Roda de ouro, não me decepcione! Vença o seu primo! Agora é briga de família, você sabe, né? Eu já tô aqui, olha, acelerando, acelerando! Por já a gente para, hein? Vai, Luiz, canta! 1, 2, 3 e... Vai! Ai, ai, ai! Bate em mim! Bate em mim! Bate aqui! Vai! Cara, eles não param de rodar! Bate! Tá com medo? Bate em mim! Vem! Briga comigo! Eles estão perdendo a força! Eles estão perdendo a força! Vamos ver quem roda mais tempo agora! Agora deixa rodando! Já perderam a força! Meu Deus, roda de ouro! Seja resistente, roda de ouro! Vai, roda de bicicleta antiga! Não! Não vai perder para esse sanguinário! Esse cara! Ele não vai me vencer! Vai, roda de ouro! Ganha! Eu confio em você! Vai! 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 Você tá perdendo a força! Você tá perdendo a força! Não, não, não! Não vale a soprar, não! Vambora! Tá perdendo a força! Vai, roda de ouro! Vai, roda de ouro! Vai, roda de ouro! Vença o seu primo! Eu sei que você vai conseguir! Vai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que duelo épico! Que duelo épico! Eles estão lutando muito, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus! O que que tá acontecendo aqui? O céu tá parando, Balbi! Balbi! O céu tá parando! Balbi! Balbi! O céu torcendo pro Balbi! Tá parando! Não! Tá parando! Vai, olha só! Tá perdendo a força, gente! Tá perdendo a força! Meu Deus! Vai, roda de ouro! Perdeu, Balbi! Perdeu, Balbi! O meu ainda tá rodando! Roda de ouro! É o campeão! E o Lucas empata a partida! Pelo menos eu espero que eu tenha empatado, né? Não, eu acho que tá 2x1, Balbi! 2x1, Balbi? Tu ainda tem 1, Lucas! Esse desafio aqui empatou! Sim! Esse desafio aqui, ele ganhou! Esse desafio aqui, ele ganhou! Esse desafio empatou e esse desafio eu ganhei! Meu Deus! O Balbi tá me vencendo e só temos um desafio final, que é Robo versus Robis! Você sabe que o Robo é o meu atual campeão, né? É o meu spinner mais forte que eu tenho, né? É! Sabe que você não vai ser palho pra ele, né? Eu sei! Ele sabe! Ele já tá contando a derrota, gente! Vamos, Balbi! Mas peraí, Lucas! Se você ganhar, empata! Empata e a gente vai por esse duelo épico! Eles querem um duelo! Vamos rodar! 3 segundos rodando e o Luís depois conta até 3! 1, 2, 3! Foi! Vamos, Robo! Ai, ai, ai! Ai! Meu Deus! Eles tão estalando! Ai, não! Não! Vamos! Oh! 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 Que isso! O meu também! Empatou, Balbi! Empatou! Vamos ter que ir mais uma, porque o empate eu perco! Balbi, vamos fazer um duelo aqui! Vamos botar aqui, ó, a torcida e vamos fazer um duelo parado aqui e vamos batalhar! As regras são as seguintes! Vale até 3 batidas um no outro! 1, 2, 3! E deixa rodando pra ver quem ganha, tá bom? Tá bom! Então, vambora! O Balbi já tá rodando dele, eu vou esperar, porque o meu vai ser uma rodada só! Vai, Luís! 1, 2, 3 e... Vai! 1 batida! Ai! 2 batidas! Ai! 3 batidas e agora deixa rodar! Meu Deus! Meu Deus! É o duelo mais épico de todos! Vale a minha vida, cara! Vale um spinner raro meu e vale o bola de canhão do Balbi! Meu Deus! Cara, eu tô muito nervoso! Eu também! Eu tô muito nervoso! O que que isso vai acontecer, cara? Robo! Balbi! Ah, tá todo mundo torcendo pro Balbi! Salve! Rony! Cadê você pra torcer pra mim? Salve! Que isso? Cheguei! Que isso? O que que tá rodando você, amor? Salve! É isso, eu tô torcendo pro Balbi! Lucas! 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 O que que que? O Robo está ficando fraco! O Robo está ficando fraco! Mas o cano também tá ficando, Lucas! Meu Deus! Oro! Ele torce pra mim, mano! Eu só tô dizendo que eu tô vendo! Não! Ele tá ganhando! Meu Deus! Nervosismo, cara! Vamos, Robo! Eu confio em você, Robo! Vai! Vai! cara e agora é o desafio mais épico de todos o único problema do hobbs é que é muito pesado e quando ele está rodando assim em pouca velocidade ele não para nunca ele é mais forte porque ele é mais forte em pouca velocidade esse é o meu medo o teu tá perdendo força lucas sim ficou no meu fique em pouca velocidade ele para muito rápido porque é mais leve isso isso meu deus meu deus caramba com espinha raro cara pois é que nunca vi uma reunião tão grande espinha nem eu cara nunca vi um desafio tão grande o que tá perdendo a força mas o tempo tá na mesma proporção e o hobbs não não óbvio robo 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 meu deus meu deus meu deus vai ganhar foi para a batida tudo tá tudo empatado tá tudo empatado robo 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 ro É que o seu é um Squirtle, o meu é um Charizard já. Não, então o meu é um Blast Toys. O quê? Ah, é? Então o meu é o Wave Day. Balbi, é hora do desafio final. Tá tudo empatado. Cara, o seu time é muito bom. Aperta aqui. Tá de parabéns o seu time, tá bom? O seu também. O meu também. O que tá valendo aqui é esse. E agora você pode escolher algum meio raro. Quem você quer pro seu time? Se você ganhar, ele vai fazer parte do seu time. Você quer o Roda de Ouro? Aham. Só que eles têm uma rivalidade muito grande, você sabe, né? Você sabe disso. Eles não vão se dar bem juntos, só for se você escolher a outra. O teu vai ficar com ciúmes, hein? E vai querer vir pro meu time. Vai não. Você tem certeza? Aham. Então tudo bem. Gente, dois Spinners dourados são os prêmios. Meu Deus do céu. Todo mundo aqui agora na torcida. Balbi, mesmas regras, hein? Tem que ter habilidade. Porque eles são a mesma potência. Três batidas um com o outro e vamos ver quem roda com o menos por mais tempo. Vai, Luiz, você é o juiz. Um, dois, três e... E aí, cada um escolheu uma tática. O Balbi prefere ficar rodando direto. Eu prefiro dar só um. Cada um com a sua tática. Vambora. Um, dois, três e... Fight round one. Opa, empate. Meu Deus, empate não. Olha o Dragão de Fogo aqui como é que tá. Olha o Dragão de Fogo aqui como é que tá. Olha o Dragão de Fogo. A água parou. Parou. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? É o meu. É o meu Spinner. Eu já sabia. Ele é meu. Campeão, vai ter que ter a batalha final. Porque o Luquinhas empatou e te rapelou. Ganhei um Spinner muito potente. O desafio aqui é meu. O que tá acontecendo aqui? Ele é o meu Spinner. Mentira, não roubei não. Olha só, presta atenção. Não, a gente tá batendo bapho, entendeu? Batendo bapho. E eu ganhei no bapho esse Spinner aqui. Não, 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 não. Pode devolver pro coleguinha. Nada de apostar coisa um do outro. Aposta bala, aposta do... Aposta com a pele. A Rony não tá parecendo a nossa mãe, Rony. Não se aposta brinquedo com o colega. A brincadeira é a brinca. Não tem nada de avela. Não quero... Rony! Qual é o Spinner que vocês apostaram? Esses dois aqui. Esse é meu, esse é dele. Eu ganhei esse aqui. Então esse continua sendo seu e esse continua sendo dele. Pode apertar a mão do outro. Rony, você tá parecendo a minha mãe. Pode apertar a mão do outro. Eu não quero mais aposta aqui. Olha só, eu tô morando sozinho pra não ter mais negócios com a minha mãe. E ainda aí, você adora... Vou pegar os Spinner todos. Amigão, aqui é o meu melhor amigo. Eu tô trabalhando lá embaixo. Tá bom. E aposta, velho, eu vou subir... Desculpa, mamãe. Eu ganhei. É meu, é meu, é meu, é meu. É meu, é meu. Tá coçando aqui o peitinho. Tá coçando, tá coçando, tá? Vai aqui, ó. Eu ganhei, entendeu? Não, mãe! Eu vou pegar aqui. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Eu juro, eu parei, eu não faço mais. O chão é brincando direitinho. Tá bom, eu não faço mais. Tá vendo? Por que você foi chamar mamãe? Porque é minha mamãe. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa o like, porque essa foi uma batalha super épica. E quem venceu foi o Lucas! Apesar da gente ter feito uma brincadeira apostando Spinner. Isso não é legal, tá, gente? Não se aposta nada a coisa um do outro. Todas as brincadeiras de criança devem ser a brinca. E não a Vera. Beleza? Então já que você ganhou essa batalha, empatou. Tá um a um. É de dois. Que vai ter uma batalha final. E vai poder usar qualquer Spinner. Pode ser só redondo, só quadrado. Ah, você tá querendo me desafiar pra mais uma batalha. Pra ver quem faz dois a um. Aham. Eu topo. Se preparem pro que vem aí. Porque eu vou renovar o meu time de Spinner. Até porque eu tô viajando pros Estados Unidos hoje, né? Então você sabe que eu vou comprar os Spinner mais potentes do mundo. Eu também vou com você, né? É verdade! Ele vai viajar comigo! Então a gente vai comprar junto. Vamos comprar os Spinner juntos lá fora. Beleza? Beleza! Lá na gringa. Porque a gente tá indo pra Disney junto. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no meu canal. Comenta qual Spinner vocês mais gostam. Porque a gente pode entrar em contato com vocês. Pra poder dar Spinner pra vocês. Mas a regra básica é ser inscrito no canal. Eu vou conferir, hein? Tem que ser um inscrito fiel aqui do canal. Olha a coleção de Spinner que a gente tem aqui. É muita coisa. E muitos de vocês que me assistem não podem comprar um Spinner desse. Porque vocês não trabalham ainda. São crianças. E poder dar um Spinner desse pra vocês. Eu acho que é uma forma muito legal de retribuir o carinho que vocês têm aqui por mim. Beleza? Mas tem que ser inscrito do canal. E o Balbo vai fazer a mesma coisa no canal dele. Então se inscreve lá agora também. Beleza? O link do canal dele vai estar na descrição desse vídeo aqui. E agora, Balbo, se despede da galera. Tchau, gente! É isso aí. Muito bem, eu sou o Lucas. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu! É meu, eu ganhei o desafio. É meu, não. É de quem? É... Nosso. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí